Olá, mais um Fique Ligado que começa. As principais notícias da PUC você assiste aqui. Alunos da Faculdade de Publicidade e Propaganda mudam a rotina da Praça de Alimentação com a Guerrilha de Comunicação Visual. Curso de Jornalismo promove o nono encontro de editores. Tudo isso e mais, agora no Fique Ligado. Na última semana, os alunos da Faculdade de Publicidade e Propaganda mudaram a rotina de quem passou pela Praça de Alimentação do Campo Jum. Todos os anos, eles desenvolvem o projeto Guerrilha de Comunicação Visual. E nesse semestre não foi diferente. A repórter Evely Kand acompanhou o resultado dos projetos deste ano. Até Zumbi apareceu pela Praça de Alimentação. O objetivo é a criação de marcas e produtos pelos próprios alunos do curso durante um semestre para praticar o que é aprendido em aula. Quando a gente faz aqui anúncio de revista, jornal, ele fica muito dentro daquele universo acadêmico. Então, eu não consigo publicar isso num jornal, numa revista de verdade. No Facebook, a Guerrilha não. Ela acontece de verdade. O aluno tem que ter uma experiência maior. Então, ele vê os problemas que acontecem onde ele não se planeja bem. Ou então, ele vê o que acontece se ele não fizer uma comunicação eficaz. Como é que o Facebook vai tratar isso. Então, quando ele vai pra Praça de Alimentação e consegue fazer uma ação, a experiência que ele tem dos acertos e dos erros que acontecem na vida dele é muito mais interessante do que se ele fizesse uma coisa apenas circunscrita dentro da sala de aula. Não é uma competição. Os grupos apresentam seus trabalhos e recebem a nota do professor. Este ano, cerca de 40 produtos foram criados, como camisetas, bonés e tênis. Os alunos estão mais que animados. A gente aprende a trabalhar em grupo, a conviver com pessoas, a aceitar novas ideias. Descobrir como interagir com o público de uma maneira que fosse legal e que tivesse a ver com a marca e que ao mesmo tempo mostrasse o nosso produto. Então, juntar essas três coisas numa única ação, numa única guerrilha, foi bem desafiador. Estimulou a nossa criatividade. Você pode conferir de perto as atividades na Praça de Alimentação do Campo Zoom no período da manhã e da noite, até o dia 8 de novembro. Alguns eventos movimentaram a universidade na última semana. Veja só. A 34ª semana de estudos da Faculdade de Biblioteconomia também aconteceu na última semana. O tema dessa edição foi Biblioteconomia na Contemporaneidade. Os alunos assistiram a palestras e algumas apresentações de atividades pedagógicas desenvolvidas por alunos do curso. Os estudantes da Rede Estadual de Campinas tiveram a oportunidade de conhecer de perto o curso de Geografia da PUC, com palestras e oficinas pedagógicas desenvolvidas pelos estagiários da universidade. O aluno da Rede Estadual, ele se acha distante da universidade. A universidade, para ele, está longe da sua vida e do seu cotidiano. Então, essa proximidade é uma proximidade que traz a ele, pensamos assim, uma perspectiva de vida universitária. Então, para o aluno, é a universidade indo até ele. As atividades serviram de incentivo para começar a pensar no curso superior. E os alunos aproveitaram. É um conhecimento importante e diferente. não sabia como funcionava a faculdade de Geografia. Gostei sim, está muito interessante. Foi algo que não tinha compartilhado antes. Mais uma banda se classificou para a final do PUC Fest da PUC Campinas. Na última semana, três grupos subiram no palco no campo central e tocaram muito rock para os alunos. Antes das apresentações, o clima era de muita ansiedade entre os participantes. Estou um pouco ansioso, um pouquinho nervoso, mas é isso daí, o rock'n'roll é assim mesmo. Primeira vez que estou participando, estou bastante nervoso. E, bom, espero que o show vai ser bom, sei lá, acho que a galera vai gostar no rock'n'roll. Segundo os critérios de afinação, interação, arranjos e performance de palco, a banda Artigas foi que garantiu a vaga para a grande final do dia 4 de dezembro. A próxima apresentação do Festival de Bandas de Rock ocorre no dia 12, no Campo Zoom. O nome Encontro de Editores, promovido pela Faculdade de Jornalismo, ocorreu na última semana. O evento discutiu a cobertura da imprensa local nas manifestações deste ano. Acompanhe. Cerca de 600 pessoas marcaram presença no auditório Dom Gilberto para assistirem ao encontro de editores. O evento foi uma oportunidade para debater a cobertura da mídia de Campinas durante as manifestações de rua, no mês de julho. É importante que o aluno de jornalismo tenha sempre uma articulação entre os conteúdos teóricos, entre a fundamentação teórica daquilo que se estuda na universidade e, ao mesmo tempo, a capacidade de fazer uma leitura de aspectos práticos, de situações cotidianas que acontecem na vida da sociedade, nos contextos político, econômico, cultural, social, enfim. O evento ocorreu no período da manhã e noite e reuniu sete jornalistas da imprensa de Campinas. Seja a Livre, representado por integrantes do grupo Mídia Ninja e a Convencional. Entre eles está Fábio Galassi, que comenta a importância deste debate. Que mostra o papel da mídia local num evento que foi marcante no ano no país como um todo. O encontro de editores é muito esperado pelos alunos. Discutir sobre a profissão e aprender ainda mais é fundamental para os futuros profissionais. Eu acho muito bom, né? Porque a gente está entrando no mercado de trabalho e é bom que a gente possa dialogar com as pessoas que já estão nele. Eu acho que um debate desse, ele ajuda aos alunos, principalmente quando você já está no terceiro, quarto ano se formando, você ter o feeling de algumas situações, entendeu? Muito interessante, porque traz uma visão de cada meio de comunicação, tanto da TV quanto do jornal impresso. Quer saber o que rola na PUC nessa semana? Então se liga no Giro. Segunda-feira, o CCHSA, CCV e CLC realizam o primeiro encontro multidisciplinar desportivo. O evento terá palestras com convidados como João Henrique Quiminazo, Luiz Ceará, além de outros profissionais da área, que por meio de mesas redondas discutirão temas ligados ao esporte em diversas áreas. Para participar é só comparecer no Auditório Dom Gilberto do Campus 1, às 8 horas da manhã, ou acompanhar as transmissões ao vivo nas salas 800 e 900. Já para os alunos do Campus Central, a transmissão acontece no Auditório Cônigo Arou do Miero, o Nobrão, e no Campus 2, no Auditório Monsenhor Salim. Na terça-feira, a Faculdade de Turismo e Hotelaria promove o 13º Workshop de Produtos e Serviços Turísticos. Para os alunos interessados em participar, o evento será no Prédio H11 e na Sala 800, a partir das 7h30 da noite. Na terça, quarta e quinta-feira, a Faculdade de Odontologia promove mais uma edição da Jornada Odontológica para os alunos do curso. Os encontros ocorrem nos três dias no Auditório Monsenhor Salim, no Campus 2, em dois momentos. No período da manhã, a partir das 8h, e no período da noite, a partir das 6h. A última edição do ciclo de palestras, painel de atualidades, Voz nas Ruas da CACI, ocorre nesta quarta-feira. O tema desta edição é Caminho da Democracia? Para os interessados, o debate será no Auditório da Biblioteca do Campus 2, a partir das 11h30 da manhã. Ainda na quarta-feira, ocorre o oitavo Momento Artístico do CCA. A comunidade interna e externa é convidada a acompanhar as apresentações dos grupos artísticos do Centro de Cultura e Arte da Universidade. Se você está afim de apreciar muita música, dança e teatro, é só aparecer no Auditório Dom Gilberto do Campus 1, às 8h da noite. Na quinta-feira, a Faculdade de Publicidade e Propaganda promove uma palestra com o tema, design de embalagem. O evento será na sala 800, a partir das 7h da noite. Neste sábado, mais jogos da Pukíadas acontecem nas quadras da FAES. As modalidades são vôlei de quadra, basquete, futebol e desta vez vai rolar também um concurso de bateria. As competições têm início às 8h da manhã. Participe e apoie a sua faculdade. Já estão abertas as inscrições para o Programa de Bolsa de Estudo Não Restituível 2014. Se você tem interesse, as inscrições vão até esta quarta-feira. Para ler o edital e se inscrever, é só acessar o site da Pukí. O Programa de Avaliação de Ensino do Segundo Semestre também já está disponível para os alunos. Para você contribuir com a sua faculdade, é só acessar o portal do aluno no site da Pukí. O mês de outubro chegou ao fim e, com isso, a campanha do Outubro Rosa também. Ao longo do mês, você acompanhou diversas matérias da TV Pukí que trataram sobre a importância do diagnóstico precoce. Nesta edição, a gente mostra o resultado das atividades que envolveram os alunos e funcionários da Universidade ao longo do mês. Sandra teve uma filha que morreu aos 40 anos vítima de câncer de mama. Nem é preciso dizer que foi um choque, principalmente pelo fato de que poucos anos antes, ela própria havia sido curada da mesma doença. Quando eu tive, ela tinha quase 36 anos. Então, ela fez a mamografia e fazia acompanhamento, por ter histórico, né? Por eu ter tido uma tia e a mim. Então, ela fez acompanhamento sempre. A mamografia ela fez com 36 anos. E não deu nada. E, de repente, não dava nada na mamografia, na ultrassonografia, não dava nada. E, de repente, um dia, ela vindo do trabalho, ela tocou assim, como se tivesse mexido na alça do sutiã, ela viu um carocinho. A filha de Sandra foi acometida por um tipo raro de câncer de mama. Por isso, tinha poucas chances de cura. Mas a maioria dos tumores de mama, quando diagnosticados precocemente, tem índices de cura de até 95%. A própria Sandra é um exemplo disso. Até por ter tendência a desenvolver tumores, ela sempre teve cuidado especial com as mamas. O que permitiu que os nódulos que iam aparecendo fossem retirados logo no comecinho. Eu fazia mamografia desde os 36 anos. Então, toda vez que fazia mamografia, sempre tinha alguma suspeita de alguma coisa. Foram feitos seis, foram retiradas seis vezes, nódulos, displasia, era um monte de coisa que falava que tinha, calcificação. Então, eu fiz seis cirurgias. Até depois dos 36 anos, tirando pedacinhos da mama, até com 52, quando eu fiz, e diagnosticou que era o câncer. Ele estava no mamilo. Depois de ter passado por mastectomia nas duas mamas, Sandra está totalmente curada. E até ajuda a criar os dois filhos deixados por sua filha. Foi para chamar a atenção da população para a importância do diagnóstico precoce no câncer de mama, que durante o mês de outubro, a PUC Campinas e toda a cidade se vestiram de rosa, por conta da campanha Outubro Rosa. A ideia era levar informações sobre a doença ao maior número possível de pessoas. E com esse objetivo, uma série de ações movimentou Campinas no último mês. Foram cerca de 30 palestras realizadas em empresas e instituições de ensino, 170 mil folders distribuídos, duas caminhadas na Lagoa do Taquarau, mutirões para encontrar pacientes da rede pública de saúde que ainda não haviam passado pela mamografia, além da realização de cerca de 200 exames clínicos das mamas, feitos por residentes da PUC Campinas e da Unicamp. Para que todas essas ações pudessem acontecer, o movimento Outubro Rosa PUC Campinas contou com o envolvimento de cerca de 500 voluntários e 21 instituições, entre empresas, estabelecimentos comerciais e entidades ligadas à saúde. Outubro Rosa PUC Campinas Essa edição do Fique Ligado termina aqui. Não deixe de entrar no nosso site e conferir todos os nossos programas. E também participe mandando a sua sugestão de pauta para o nosso e-mail. Até a próxima. Tchau!